Boas fragilidades do ciclismo, o meu nome é Pedro Ferreira e sejam bem-vindos à 5ª etapa da Volta à Espanha, ligação Fuente del Maestre até Sevilha, uma jornada de sensivelmente 175 km. Estamos a falar de uma etapa que será, em princípio, discutida ao sprint. Vamos ver se Vutvanarte consegue vencer pela 2ª vez ao sprint nesta edição da Volta, se Queda Nuroves consegue finalmente vencer nesta edição da Volta à Espanha. Ver o próprio Corbin Strong se consegue novamente estar na luta pela etapa, se há alguma surpresa, um Brian Kukar, um Arne Marito, um Pavel Bittner a intrometer-se na discussão da etapa. No que diz respeito ao AETI Memerates, o objetivo é passar despercebidos a dormir uma siesta durante a etapa, visto que não será para qualquer ciclista da nossa equipa. Na etapa transata sim, uma etapa de montanha foi importante, sobretudo o 2º lugar conquistado por Adam Yates na vitória de Primoz Roglic. E vamos ver se conseguimos novamente prever o vencedor. Na penúltima etapa, com chegada a Castelo Branco, prevemos a vitória de Vutvanarte. Ontem conseguimos prever a vitória de Primoz Roglic e ver quem é que vai ser o grande vencedor na chegada rápida à calorenta cidade de Sevilha. Já está na estrada a etapa número 5 da Volta à Espanha. O diretor da prova já está a dar à mão no que diz respeito ao início da etapa. A partir de agora já podem os ciclistas atacar rumo à Constituição da Fuga, se bem que nesta etapa não vamos ter nenhum, acredito eu, homem, no que diz respeito à classificação de melhor trepador na fuga, porque não há qualquer tipo de ponto a atribuir nesta etapa, no que diz respeito à classificação branca às bolinhas azuis. Matisse Leberra é o primeiro homem com a audácia de atacar e estar na frente. Responde Thomas de Guente, a ver o que é que o veterano pode fazer na sua última participação numa grande volta. Responde Mayelovic, ciclista croata da Bahrein e Soto. Fuga com 33 segundos de avanço. Cá atrás temos a equipa do líder, a equipa da Red Bull Bora-Hansgrohe, a controlar as rédeas no pelotão. Definida a fuga do dia, são os 4 atletas que atacaram no início, e uma vantagem superior a 2 minutos e 20. Thomas de Guente é, sem sombra de dúvidas, o atleta mais conhecido e mais perigoso. É um atleta muito forte no que diz respeito às suas idas para a fuga. Ele consegue escolher, como ninguém, as etapas em que deve integrar a fuga e vencer a etapa, mas não me acredito que esta seja uma etapa predileta para as características do belga. Ex-ciclista de top 3 numa grande volta, por isso mesmo, a ver o que é que acontece. Vamos antever uma chegada ao sprint, mas tudo é possível, se bem que a vitória será muito difícil ir para um destes 4 ciclistas num ataque tão, mas tão longe da meta. O único ponto de interesse nesta etapa é o sprint intermédio em Enl Ronquilho. Esta localidade vai receber o sprint intermédio. Cá na frente não vai haver qualquer luta pelos pontos, mas aqui já temos o lançamento do sprint por parte de Caden Groves, que vai bater a concorrência, parece, com grande facilidade. Sua lugar para Matias Vasek, com Corbin Strong também aqui à mistura, mas mesmo assim o atleta neozelandês da Israel Premier Tech mantém esta classificação, 66 pontos face aos 65 de Wout Van Aert e aos 57 de Caden Groves. Já estamos dentro dos últimos 15 quilómetros, antes de chegarmos a Sevilha, se acharam as etapas de Portugal um bocadinho secantes, sobretudo a segunda e a terceira, nem imaginem esta. Esta etapa não teve qualquer história, nada, zero, apenas uma fuga, foi apanhada à falta de 25 quilómetros e agora temos o sprint com os blocos da The Little Track para Matias Vasek, cá na frente também a equipa da Intermarchia One para Arn Marit e a Alpa Sindic Unique para nada mais, nada menos do que Caden Groves. O próprio Rui Costa já escolheu a roda em que quer ir, nada mais, nada menos que a de Groganart. Pensei que fosse a de Caden Groves, mas a verdade é que ele se está a juntar à frente para entrar novamente no sprint. Os nossos ciclistas também optei por colocar na roda de atletas importantes nesta chegada. Rui Tobrux cai, é importante, é um homem de geral, a perder aqui o contacto e a perder quem sabe algum tempo na geral, gel energético dos nossos ciclistas. João Almeida está bem posicionado lá na frente, está na roda de Caden Groves. O próprio Jay Vine também, o que é algo curioso. Últimos 5 quilómetros, o bloco da Alpacina é o melhor com Quintan Hermans, Jonas Rijkaard-Baldestet e Caden Groves. Também o bloco muito importante da Lidl-Trek a subir muito fortes. Vamos tentar aqui ir para a roda de Caden Groves, quem sabe 3 quilómetros para a meta. Daqui a pouco vamos sprintar com todos os nossos atletas, 2 quilómetros. Ainda um pouco, esperar mais um pouco. Agora podem lançar todos os sprint. Matias Vasek está na frente, vai para a vitória o atleta da Lidl-Trek, mas vai ser ultrapassado em cima da linha de meta por Pavel Mitner, não, por Vulto Van Aert. Vitória do Belga é a 2ª vitória de Vulto Van Aert nesta edição da Vuelta. 2º lugar para o atleta checo da DSM, Top 3 Roglic, bonifica 4 segundos importantes. O melhor português foi Rui Costa na 20ª posição. O melhor da UAE foi Brandon McNulty em 6º. 2ª vitória de Vulto Van Aert nesta edição da Vuelta, depois da conquista de Castelo Branco, vem conquistar o Sul de Espanha, vitória em Sevilha, batendo em cima da linha de meta Pavel Wittner, a surpresa Roglic a terminar em 3º lugar. O próprio lançador de Kedon Groves a ficar à frente do atleta australiano, Maurice Baldrissette, terminou em 4º, enquanto que Kedon Groves não é visto nem sequer no Top 20, parece-me, por isso temos que descer um pouco mais. 21º, atrás de Rui Costa, que foi o melhor português. A UAE conseguiu colocar 4 atletas no Top 20, 3 deles no Top 10, a Knulty 6º, Del Toro 7º, J. Vine 9º. João Almeida finalizou a etapa em 26º, com o mesmo tempo do vencedor, no que diz respeito à classificação por pontos. Na classificação geral dos pontos, Vulto Van Aert sobe a 1º novamente, Corbin Strong cai uma posição e fica em 2º, o Roglic sobe a 3º com 73 pontos, está a 22º de Vulto Van Aert e com tanta etapa de montanha, tem tudo para ser o vencedor também desta classificação secundária. Na montanha não houve qualquer tipo de pontos a ser atribuídos, por isso mesmo o Garofoli mantém a classificação de melhor trepador, nos jovens também nada muda, Sekelmoz é líder e por equipas agora passa a ser a UAE Team Emirates, a melhor equipa em competição. A próxima etapa da volta será uma jornada de montanha, Jerez de la Frontera até Junquera, 184.5 km, contagens de montanha que sobre, 3 contagens de 3ª categoria, uma contagem de 2ª logo ao início da etapa, Puerto de Boyar, no final temos esta subida a Junquera, que é importante, não é muito íngreme, mas também pode fazer as suas diferenças, não minutos, mas alguns segundos importantes, a ver se João Almeida consegue melhorar o seu posicionamento e entrar no top 5, há da minha ideia de testar o Roglic, e quem sabe aproximar-se dele no que diz respeito à luta pela classificação geral, mas isto são perguntas às quais teremos resposta no dia de amanhã. Da minha parte é tudo, espero que tenham gostado deste episódio ao Sprint, deixe o vosso like, é sempre muito importante, subscrevam-se, caso não sejam subscritos aqui no canal, ativem o sininho, que dá as notificações do novo vídeo desta série da Vuelta, não percam pitada desta corrida, deixem nos comentários quem acham que vai vencer a etapa número 5, com chegada a Sevilha, se vai para Vutvanarte, se a vitória vai finalmente cair em Cairan Groves, veem que na realidade venceu a chegada a Oren, já sabem, tem link na descrição que vos envia para a Kinguin, num site no qual poderão de forma completamente segura, adquirir o vosso jogo, e a gente vê-se por aí, mais em concreto no dia de amanhã, para esta jornada de montanha. Até amanhã, meus caros.